Vai! Ao vivo! Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Ao vivo, mozada! Sozinho fiquei Sozinho fiquei Toda noite eu saio à procura Pra te encontrar Alvanço vermelho no trânsito E esse olhar Tchum, tchum, tchum Em quem pensará Aonde andará Será onde Alguém está Em quem pensará André Ribeiro Ele não vai, não Vai, Gineval Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei Te procurei nas ruas e praças Sozinho, tchum, 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 tchum... Vai dançar, vai dançar, vai dançar não, né? Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar. Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar. Vai dançar, vai dançar. Vai dançar, vai dançar, vai dançar. 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 Chega o fim de semana, é o fora de ver Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando uma promessa Eu tentei não focar mais no seu nome E cada três palavras, uma mente é essa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou chorar Mas essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem, só acho que você beija bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem, não sei Só acho que você beija bem Só me deixa aí, porque sabe que eu vou voltar Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando uma promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas em cada três palavras, uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver E eu prometo que não vou chorar Mas essa promessa eu vou Vou fazer questão de quebrar Vai, meu irmão! Sabe o que você tem, só acho que você beija bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem, só acho que você beija bem Você é a corda bomba que eu... Sei não, sei não, hein Sabe o que você tem, só acho que você beija bem Só me deixa aí, porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem, só acho que você beija bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem, só acho que você beija bem Só me deixa aí, porque sabe que eu vou voltar Ao vivo! Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo me desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu tive Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse eu tinha feito antes Sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Vai lá Chama, chama 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 Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando uma loucura da minha cabeça Quando vi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber, se acontecer E na hora que eu tive, foi melhor do que eu imaginei Se soubesse tinha feito antes, sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bom É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Salve! Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração É te entender É melhor assim Ela não te quis Saber de você Peço tanto paz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procuro entender Se ela não te quis Motivos e razões Amor e paixão Bom e bem Como todas essas são Ao vivo Ao vivo É te entender É te entender É te entender É melhor assim Se ela não te quis Saber de você Peço tanto paz Sai dessa coração É melhor assim Procuro entender Procuro entender Procuro entender Se ela não te quis Por motivos e razões Por motivos e razões Por motivos e razões Oh, 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 oh É, ô, chagalinha Choca o ovo, viu? Chama! Obrigado, gente! Oi! Oi!